Semana da Criança, Cicobi Crede Copa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Regina Macedo é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda do Lipan e Jornalismo também, organizadora dessa noite de autógrafos. Como é que surgiu a ideia de fazer uma noite de autógrafos com tantos autores e escritores juntos? Bom, essa ideia surgiu, Maurício, pela nossa questão cultural mesmo, desse fazer cultural dentro da universidade. E a ideia surgiu quando nós percebemos que durante a pandemia nós tivemos vários autores que lançaram seus livros. Só porque pela pouca visibilidade, ocasionada pelos anos pandêmicos, esses livros, essas obras, ficaram sem o conhecimento do público. Então nós decidimos fazer esse relançamento dessas obras dentro da universidade para convidar também os nossos alunos e toda a comunidade acadêmica, a comunidade em geral, para conhecer essas obras. E a gente entende que isso é um momento muito importante para a universidade, de estar aproximando os nossos alunos com esses autores, com essas obras, estar mostrando um fazer cultural diferente do que eles veem hoje em dia. E como a gente é rico de autores, de escritores, né, Regina? Aqui mostra isso. Sim, hoje nós estamos com nove aqui, né, que foram lançados durante a pandemia. Mas nós temos uma gama enorme de bons autores com livros, com obras de qualidade. E a nossa intenção é fazer desse evento um evento anual, que vai acontecer aí, né, durante todos os anos aí, uma vez por ano ou duas vezes por ano. E a gente vai tentar, né, colocar esse movimento cultural de pé novamente. Não só esse evento voltado, né, voltado para a literatura, mas outros eventos também. E tem obras aqui para todos os gostos, né, Regina? Tem livro infantil, tem livro de causos e contos, de poesia, enfim, tem para todo o gosto. Tem. Nós somos bem ecléticos e vamos agradar todo mundo, né, que está aqui participando. Tenho certeza que todos vão ficar muito felizes com as obras que irão adquirir. Marcos Depombeciani é ator, diretor, professor e agora escritor também, Marcos, lançando esse livro. O que você traz aí para o público infantil? Então, eu acho que o meu livro é um único infantil, né, e ele está passando uma mensagem de saber se alimentar bem, né. O livro é todo em cima dessa questão. Tem a questão também dos dinossauros, que o meu filho adora, e é um livro escrito inspirado nele, na história dele. Ele teve alguns probleminhas ali com esse problema intestinal mesmo e ficou uma semana ali sem conseguir ir no banheiro. E aí eu tive a ideia de escrever esse livro, de vamos arrumar esse problema dele e levar para outras crianças. Com certeza outras crianças também sofrem, apesar que meu filho se alimenta muito bem, porém ele não bebe muita água. Então, eu juntei essa questão do alimento, né, e da água ali, de saber se alimentar bem, para levar para as crianças, ensinar elas e ter uma história bem bacana, que seria a parte dos dinossauros ali. Bacana. É um livro que vai ajudar muitas famílias também, né, Marcos? Com certeza. A intenção foi justamente ajudar outras crianças que podem estar passando pelo mesmo problema que o meu filho passou. E aí, o que você achou dessa iniciativa do Unipand, promover uma noite de autógrafos conjunta? Eu tive muita sorte, né, eu agradeço muito, né, é a primeira vez que está acontecendo isso, achei muito interessante juntar vários artistas de patos para fazer um evento maior, né. Eu agradeço muito, eu achei muito interessante também. Tchau, tchau, tchau.